E aí de casa, sabe que vai ter uma tarde especial de muita informação, né? De muito conteúdo bacana. Eu já agradeço a todos vocês. Então fiquem sintonizados, porque a partir de agora a gente vai começar falando de informação. Presta atenção, ó. Você sabe como os seus dados pessoais, eles são tratados? O assunto é bem polêmico e tem motivo. Os dados são o principal produto de algumas plataformas digitais e obtê-los vale ouro para algumas empresas. Na última semana aconteceu a sanção presidencial para que entrasse em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados que tem como objetivo garantir mais segurança e transparência as informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas. Para entender como essa lei vai funcionar, a gente vai conversar com advogado especialista em cybercrimes, professor de direito digital e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da AbraCrim, que é o doutor Luiz Augusto Durso, o videochamada. Ele é super conhecido nas redes sociais, já acumula aí mais de 74 mil seguidores no Instagram e sempre atualizando com assuntos relacionados ao direito. Doutor Luiz, muito boa tarde mais uma vez. Luiz, obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante. Olá, Jaqueline. Olá a todos os telespectadores do programa Você em Dia. A alegria é minha. Eu que posso agradecer o convite, falar de um tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu tenho certeza que vai interessar a todos os telespectadores. Verdade. Ó, doutor, para a gente começar, é importante, né? Vamos trocar em miúdos aí o que é que significa essa Lei Geral de Proteção de Dados. Jaqueline, para as pessoas entenderem o que significa essa lei e a importância desse marco que esta lei entrou em vigor na última sexta-feira, então esse dia especial para todos os brasileiros, nós precisamos entender o que seria dado pessoal. Então, sempre quando você está navegando na internet, você preenche um cadastro, você concede a sua biometria para entrar na academia, por exemplo, tudo isso é dado pessoal. Então, desde a sua voz, a sua imagem coletada por uma câmera de segurança, ao seu nome, RG e CPF, num cadastro de um e-commerce, tudo isso você concede como dado pessoal. O problema é que isso estava sendo armazenado, coletado e tratado de maneira não muito saudável. Então, muitas empresas não armazenavam de maneira segura, isso podia ser vazado, podia ser invadido, podia ter problema e algum tipo de problema com relação a isso. Então, o hacker invadia um banco de dados e vazava essa informação, imagina isso na internet, imagina ter o seu endereço para qualquer um ver, isso preocupa as pessoas. E aí, nesse sentido de proteção a toda essa informação, veio a lei em geral de proteção de dados, que é esta lei que vai colocar limites na coleta, então a empresa não vai poder sair coletando o que quer, na sua assistente pessoal em casa que escuta o que você fala, ou o seu celular também, que escuta o que você fala, não vai poder mais coletar sem te avisar, e também como eles devem armazenar de maneira segura para não serem mudados. Isso é muito importante, doutor, porque inclusive quando a gente está acessando a internet, muitas vezes a gente se depara com um fato curioso, né? Você procura algo específico e daqui a pouquinho, quando você já não quer mais informação, já encontrou e você já está em outro momento, que você vai abrir as redes sociais, a internet, começam a surgir vários produtos vinculados àquele que você pesquisou. Então, automaticamente, a gente percebe que os nossos dados foram coletados para saber do que a gente queria, do que a gente precisava, né? Por empresas que se aproveitam desse momento para poder fazer as suas vendas e sugestões de compras para que a gente possa fazer. Exatamente, você relatou na prática o que o usuário sente ao navegar. Então, ele procura um produto ou, muitas vezes, ele fala perto de um celular que ele vai viajar e, desde então, toda a propaganda, toda a publicidade será relacionada a isso. Mas, o que está sendo coletado? Até que ponto um aplicativo em seu celular está mapeando o que você pesquisa na internet ou até o seu deslocamento? Então, tem muitos aplicativos em seu celular que sabem por onde você... quanto tempo você permanece no local. Isso é muito importante. Verdade. Doutor, inclusive, eu falei na prática, né? Como funciona essa parte das compras e das vendas e das opções de produtos. Mas, mais curioso que esse fato é quando a gente está conversando com alguém e cita aí, né? Algo e que, de repente, você vai lá na internet, vai buscar e aí aparecem produtos vinculados ao que você acabou de falar. Nossa, eu acabei de falar sobre isso. Então, até por voz, eles conseguem captar o que a gente precisa e vai oferecer. Isso realmente é algo muito invasivo. E o problema, Jaqueline, é qual a finalidade? Então, você está concedendo o seu dado, ter dado de voz, para alguma empresa entregar produtos? Até aí, razoável, tudo bem. Mas e quando isso vai para uma outra empresa que vai lhe importunar? Ou se isso vaza na internet e um criminoso tem o que você fala na sua casa? Ou uma coleta de uma webcam integrada na sua TV, como Smart TV? Se isso vaza na internet, qual o prejuízo? O criminoso pode usar isso para criar uma notícia falsa feita sob medida para você. Ele pode criar isso para lhe vitimarem um golpe na internet. Concordam comigo que é muito mais fácil você ser vítima de um golpe na internet se o criminoso sabe que você está pensando em viajar, se você está procurando sobre um produto. Então, todo esse tipo de informação precisa de sigilo e precisa de segurança. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é um marco, é uma evolução, é uma vitória do brasileiro que agora nós temos uma lei a colocar limites. Então, a empresa não vai poder colocar mais naquela letrinha pequenininha no termo de uso o que ela está vendo em seu celular. Ela vai ter que colocar em destaque e você vai ter que autorizar. Mas, Jaqueline, para autorizar, nós precisamos ler. E aí também tem uma obrigação do usuário começar a ler os termos de uso para saber o que está concedendo. Isso é importante. Inclusive, recentemente, o senhor participou aqui do programa, nós falamos de um aplicativo específico que utilizava a nossa face e mudava, né? E aparentemente era só uma brincadeira, né? Algo que não tinha nenhum cunho, era algo inofensivo, mas que aqueles dados automaticamente poderiam ser coletados, eles poderiam ser utilizados, inclusive vendidos para outras empresas, mesmo que a gente não soubesse porque não estava fácil, né? Que a gente tivesse esse entendimento e não estava explicado como deveria. Faltavam informações. Então, esse aplicativo já abriu aí os olhos de muitos usuários que sequer prestavam atenção na hora de baixar qualquer aplicativo, né? E sem saber a função real de cada um deles. Então, essa lei realmente foi muito oportuna e acredito que é um avanço muito grande na legislação porque nós tínhamos aí, ainda temos, né? Muitas lacunas em relação ao direito digital, os crimes cibernéticos. Acho que é um avanço importantíssimo, não é, doutor? Você bem falou, Jaqueline. Esse aplicativo que nós falamos num outro programa, as pessoas baixavam para aplicar um filtro na foto, ver como seria mais velho, como seria no sexo oposto, mas ninguém leu o termo de uso e ali tinha termos absurdos, cláusulas que autorizavam o aplicativo a usar sua foto como quisesse, a coletar seus dados, as páginas que você acessou, outras informações de outras redes sociais, mas a lei geral de proteção de dados não estava em vigor na época desse aplicativo. Agora está. Então, nós temos uma lei vigorando em nosso país a delimitar essa situação. E a coleta de dados, Jaqueline e telespectador, vai além dos dados na internet. Então, muitas vezes o indivíduo vai fazer uma compra na farmácia e o farmacêutico fala, olha, se você me dá o seu CPF, ganha desconto, ganha benefício. Mas aí, com o CPF, ele vincula os medicamentos que você usa. E para quem está sendo entregue isso? Para quem era utilizado? Isso chegava no seu plano de saúde ou não? Podia lhe causar um prejuízo? Aumentar o valor que você paga para o plano de saúde? Tudo isso é um grande mistério. A lei vem nesse sentido, para falar, não, não, se tiver coleta, a empresa tem que informar para quê? E não pode deturpar a finalidade. Ela tem que ser coletada e usada naquele sentido e sendo coletado o mínimo necessário para a atividade. Olha que importante essa lei, porque nós estávamos cada vez mais concedendo dados, desde a nossa fechadura de casa, que se for eletrônica, sabe a hora que você entra e que você sai, e que uma empresa podia saber isso e usar de alguma forma, até uma biometria, que é a sua senha do banco, e você sai dando por aí para vários cadastros. Isso precisa ter legislação, isso precisa ter vigilância e regulamentação. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem exatamente nesse sentido. Então, saibam que hoje você está protegido. Tanto o poder público, como todas as empresas que coletam dados, precisam estar em conformidade com a LGPD e poderão ser unidas em caso de vazamento. E se houver vazamento, olha que interessante, para encerrar essa resposta, se houver vazamento, a empresa precisa avisar a todos. Então, hoje em dia, você nem sabe se o seu dado foi vazado em algum banco de dados de alguma empresa. A LGPD vem e obriga que essa empresa que houve um problema, uma invasão, um hackeamento, avise um por um. Olha, o seu dado na nossa empresa foi vazado. Até para você, como usuário, poder processá-lo, poder exercer o seu direito. Então, é uma lei maravilhosa e super importante. Sem dúvida. Doutor, nós recebemos aqui, nós estamos com o WhatsApp liberado, 99935-9918. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto, pode mandar aqui para a produção do Você em Dia. E nós recebemos aqui da Priscila. Ela diz assim, é importante que nesse momento as pessoas podem saber para onde vão os nossos dados, não é? E nesse caso do CPF na nota? O CPF na nota também. Então, qualquer dado coletado, mesmo pelo poder público, que é exatamente o CPF da nota, você tem vigorando a LGPD, fiscalizando e sendo para aquela finalidade. Então, se é coletada o CPF da nota para questões de desconto e para te dar um abatimento no final do mês em impostos, excelente. É para isso que será usado. O Estado, nem o poder público, nem as empresas privadas poderão usar para qualquer outra coisa, nem para fiscalizar as pessoas, a não ser algumas exceções na lei, que seria para investigação criminal, para matéria jornalística, aí tem algumas exceções. Mas, em regra, falamos, claro, que tem fiscalização. E isso é muito importante, porque agora também a LGPD nos dá a possibilidade de perguntar para aquela empresa ou para aquele órgão do governo quais são os dados coletados, o que ele tem sobre você. Então, você vai poder saber o que cada empresa tem sobre você e você ainda pode solicitar a remoção e esses deveriam remover dentro do limite legal. Então, você percebe que até o CPF da nota vai ter fiscalização e vai ser usado para aquela finalidade anunciada. Muito legal. Doutor, a gente está falando sobre uma legislação que foi aprovada, mas para que tudo isso realmente funcione, deve ter aí uma autoridade nacional para poder acompanhar. E até, né, nesse momento, a gente já conta também que a NPD, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse órgão que vai ser responsável pela fiscalização, que é importante, né? Não só colocar a lei, mas que possa ser, além de aplicada, fiscalizada, para ver se na prática realmente está funcionando. Perfeito, Jaqueline. Com a lei vigorando, nós temos toda a regulamentação. Então, nós temos a regra do jogo. Mas, para funcionar, para ter aplicação, para ter função social, alguém precisa fiscalizar. É assim que funciona no mundo inteiro. Então, a lei, a própria LGPD, já criou um órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. E esse órgão, ele está sendo instituído, ele ainda não existe em nosso país, só em decreto. Então, ele ainda precisa ter a nomeação dos seus diretores, dos seus conselheiros e etc. Isso tem que ser, para ontem, urgente, porque se a lei entrou em vigor na última sexta-feira, a gente precisa do órgão. E esse órgão vai fazer exatamente as limitações, as diretrizes, as orientações para as empresas, mas ele irá punir também. A questão é que, em razão da pandemia, uma legislação adiou as punições. Então, as punições ficaram para agosto de 2021, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esta, que já estará funcionando, já estará fiscalizando, dando as diretrizes e orientações, mas não poderá só sancionar, só punir algumas empresas até agosto de 2021, em razão da pandemia, e uma decisão legislativa que adiou isso para o ano que vem. Mas isso não significa que nós estamos desprotegidos. Então, as empresas têm que estar em adequação à LGPD, em momento de adequação, de conformidade, e devem respeitar todos os dispositivos protegendo os nossos dados. Porque se houver vazamento, você, como titular, como usuário, pode processar a empresa. Mesmo as punições ficando para o ano que vem da NPD, você ainda tem direitos, que podem ser exercidos tanto por você, mas o Ministério Público também pode processar essas empresas, pode fazer acordos, etc. E o PROCON, se você for consumidor, for uma compra na internet, também poderá autuar essas empresas. Então, você percebe que não estamos desprotegidos. Mas as punições da NPD, que será esse órgão tão importante para a lei funcionar, ficaram para agosto de 2021. Lembrando que as empresas precisam se adaptar para ontem. Então, é a hora de adequação. Você vai navegar na internet e vai perceber que vai aparecer janelinhas para você aceitar a coleta de cookies. Isso já dá para perceber. o próprio Facebook já colocou baita alerta que mudou seus termos de uso, tudo graças à LGPD e à lei europeia, que é a GDPR. Excelente. Doutor, nós recebemos aqui um questionamento do Rangel, que diz em relação às ligações referentes a pendências nas cobranças de pessoas próximas, mesmo sem ter vínculo afetivo. É uma boa pergunta, porque muitas vezes a gente cai em banco de dados de telemarketing que a gente não tem nem ideia de onde essa empresa pegou esse número. Então, começam a ligar para os nossos familiares para cobrança, isso é indevido, isso o Procon fiscaliza e não pode acontecer, porque o seu dado cadastral, mesmo que você inclua próximos, pessoas, familiares, você não autoriza que pessoas liguem para cobrar os seus familiares. Então, mesmo, percebe-se que a finalidade está sendo deturpada. a empresa pode te ligar para cobrar uma dívida, isso não tem problema, dentro do dia de semana, etc., aquelas premissas básicas, ela pode te cobrar por uma dívida de maneira, dentro da lei, sem te constranger, etc., que tem até um crime no Código de Defesa do Consumidor quando há constrangimento, ameaça, isso não pode acontecer. Agora, eles também não podem deturpar, eles não podem pegar todos os dados cadastrais e enviar para a empresa e mandar ligar para a sua família inteira, isso deturpa o dado cadastral. Outra coisa, eles não podem triangular o sobrenome e achar em outras assinaturas aquele familiar e ligar para essa pessoa, isso também não. E a LGPD vem para colocar limites até nessas ligações inoportunas, inconvenientes que ocorrem pelo telemarketing, porque o nosso dado, por exemplo, vamos tirar a questão de cobrança, Jaqueline, vamos supor, oferta de produto, então, onde eles conseguem o nosso telefone para ofertar esse produto via ligação? de algum banco de dados, eles também se ligarem, você vai poder falar na ligação, qual dado que você tem relacionado a mim? Quem te forneceu? Eu quero que remova com base na lei geral de proteção de dados e essa empresa não te ligará mais. Olha, muito importante. Muito importante. Muito importante. Então, atenção, telespectadores, internautas, é muito oportuno, né, o tema e muito oportuno essa dica aí que o doutor está passando para a gente e aqui tem a Enocília, ela pergunta, doutor, em relação ao que fazer quando o INSS publica os dados? Você poderá, se isso for indevido, se ele publicar de maneira não autorizada, pública, etc., você poderia processar, mesmo sendo o governo, o poder público, processá-lo por esse vazamento a demonstrar que de alguma forma isso lhe causou o prejuízo. Então, todo o dado que você dá de cadastro para emitir um documento, para registrar no INSS, carteira de trabalho, emissão de passaporte, tudo isso precisa ser sigiloso. Não pode o Estado publicar por aí desde os seus dados de endereço até nome de GCPF e isso a LGPD vai fiscalizar. A autoridade nacional poderá punir o Estado. Vale dizer, nós teremos um órgão que poderá aplicar muitas milionárias no poder público, no governo federal, no governo estadual e nas prefeituras municipais. Então, até o INSS estará sujeito às orientações da LGPD. Então, é importante ressaltar que a lei serve tanto para as empresas privadas quanto para os órgãos públicos, não é mesmo? Exatamente. Sabe, o Jaqueline, qual é o órgão que mais armazena dado? É o próprio poder público, não é nenhuma empresa privada. Sim, sim. Então, a lei foi uma evolução no sentido a contemplar a fiscalização do poder público, porque se fosse só o poder privado, nós estaríamos desprotegidos para tantos dados que nós concedemos para a emissão de documento e outros serviços do poder público. Então, a proteção também é nos órgãos públicos. Excelente. Doutor, eu estou aqui recebendo também a participação aqui de uma senhora que diz, quando a gente se aposenta, exatamente a Eunícia, ela mandou um áudio dizendo, quando a gente se aposenta, a gente acaba até sabendo que se aposentou por esses bancos de empréstimo consignado. Então, significa que ele tem os nossos dados a partir do INSS? Isso é um absurdo. Eu vou dizer por experiência própria, o meu pai aposentou e o que nós recebemos de ligação no dia seguinte da sua aposentadoria para oferecimento de empréstimo é absurdo, porque as empresas que estão oferecendo empréstimo, de alguma forma, estão tendo acesso a esse cadastro da aposentadoria e isso é inadmissível, isso está errado. Agora, com a LGPD, então, para essa senhora que fez a pergunta, saiba que desde sexta-feira passada nós temos uma lei que proíbe esse tipo de atitude, que o Estado forneça uma empresa privada para oferecer empréstimo informando que você se aposentou. Isso não pode acontecer mais e se acontecer, vamos denunciar. A nossa arma sempre é denúncia. Então, informe ao Ministério Público ou à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que, de alguma forma, esse dado está sendo vazado e essa empresa está oferecendo, ofertando esses empréstimos. Aconteceu com o meu pai, mas, infelizmente, a gente ainda não tinha LGPD. Agora temos. Olha aí. Dona Enius, e no cílio, espero que tenha ajudado aí a explicação excelente do nosso querido especialista, doutor Luiz Augusto. Doutor, algo muito importante que o senhor falou, eu gostaria que o senhor repetisse para que ficasse para todos que estão em casa, que é exatamente em relação a esses dados que, de alguma forma, chegaram ao conhecimento de empresas, de bancos, e aí a gente recebe a ligação. O senhor disse que a gente já pode informar que é para retirar. Eu queria que o senhor reforçasse aí essa mensagem que acredito que vai ajudar muita gente. Vamos lá, Jaqueline. quando o produto é gratuito, quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então, os nossos dados hoje são novo petróleo do tempo moderno. Vale mais saber sobre nós do que qualquer outra informação ou de qualquer outro produto. Até o petróleo não vale tanto. Então, os dados estão transitando, estão sendo negociados, distribuídos. E tem um artigo específico na Lei Geral de Proteção de Dados que autoriza você titular exigir a remoção. Então, com base neste artigo, você pode solicitar a remoção para qualquer produto, serviço, qualquer pessoa que te importunar com uma ligação. Você pode, nesta mesma ligação, falar, olha, eu não autorizei você a coletar meu dado para me oferecer esse tipo de produto. Eu quero a remoção com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quiser, você pode até gravar esse trecho da ligação para amanhã. Se não houver a remoção, ou se a empresa continuar te ligando para oferecer produto, você pode até processar essa empresa por essas ligações. Então, é um momento de empoderamento. Chega de fornecermos tantos dados e achando que está tudo bem. Chega de autorizar termos de uso sem ler. Chega de receber tanta ligação de oferta de produto sem nunca termos dado o nosso número. Isso é um momento de mudança e depende da denúncia e do empoderamento e da exigência de remoção de todos os titulares. Doutor, quero agradecer pela entrevista muito esclarecedora. Mais uma vez, muito obrigada, o doutor Luiz, um dos mais importantes advogados da área e eu agradeço desde já por toda a atenção que o senhor tem disponibilizado aqui com os telespectadores da TV Atalaia. Muito obrigado, Jaqueline. Agradeço a gentileza da menção e eu estou sempre à disposição. É um momento de mudança, vamos mudar. Chega essa situação que é tão injusta para o consumidor, para o usuário, para o titular. Então, estar aqui trazendo esses esclarecimentos para mim é uma honra para ajudar a todos vocês a de fato exercerem o seu direito. Muito obrigado ao programa Você em Dia pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada e olha só, excelente entrevista muito esclarecedora e a gente está aqui junto com você nessa corrente do bem, nessa corrente de solidariedade, nessa corrente de informação que, gente, informação é muito valiosa, tá? A partir daí você já sabe como proceder, né? E agora a gente tem aí um grande avanço na legislação em relação ao direito digital. E aí E aí E aí Tchau.